Os estandes foram introduzidos na parte 3 e grande maioria lá foi criada pelo Dio, mas Anubis afirma ter mais de 500 anos. Bora acompanhar esse vídeo para entender um pouquinho mais? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tony, sem de avisar mais um vídeo bom. Todos os estandes que conhecemos foram basicamente criados pelas atitudes de Giavolo. Ele encontrou as flechas de estandes, onde vendeu para a velha Anya, que perfurou Dio, criando The Road, e consequentemente afetando e criando os estandes de toda a linhagem Joystar, como por exemplo o Jotaro e o Juski. E a grande maioria dos estandes de Stardust Crusades também foi o Dio que criou, e depois da sua morte a maioria das flechas foram espalhadas pelo mundo, uma foi para Imurio, onde o Keishu Ninjimura e o Shihiro Kira criou alguns, e existem diversos outros estandes espalhados pelo mundo todo, onde a fundação expediu a algum tenta recuperar e proteger essas flechas. Na parte 5 é dito que as flechas foram feitas em 1978, lembrando que Phantom Blood se passa em 1880, Battle Tendence em 1938, e Stardust Crusades em 1987. Essas flechas foram criadas 9 anos antes da parte 3, de um meteoro, e esse meteoro estava dando algumas habilidades especiais para algumas pessoas que passavam ali perto, enquanto outras pessoas simplesmente se deformavam e morriam. Então fazendo um cálculo básico, se as flechas foram criadas em 1978, por um homem que queria ter o poder de um deus, e Anubis apareceu na parte 3, dizendo que tinha mais de 500 anos, ele nasceu mais ou menos em 1487. Então quem o criou? Como ele surgiu? A princípio de tudo ele não é um estande comum, um Anubis está ligado a uma espada. Há mais de 5 séculos antes da parte 3, ele era um estande de um homem chamado Karavan Serai, que forjou uma espada e Anubis ficou dentro dela. E após a morte desse homem, Anubis se uniu completamente com a espada que ele forjou, tornando a espada seu novo usuário, e toda pessoa que toca nessa espada fica hipnotizada por Anubis, onde ele começa a controlar o corpo da pessoa, fazendo o que bem entender. Porém ele acaba se tornando um servo de Dio, e atacando os cruzeites por esse motivo. E ele até que é bem poderoso, pois a espada que ele está ligada possui uma intangibilidade, podendo atravessar pessoas ou objetos, cortando apenas aquilo que ele queira. E ele é praticamente mortal, já que ele está dentro de uma espada. Ele é uma representação direta ao deus egípcio Anubis. Porém, como o Karavan ganhou um estande? Será que esse meteoro já havia caído na terra milhares de anos atrás? E essa turma de exploração que encontrou o meteoro, foi só depois de muitos anos? Eu não sei exatamente dizer se o Anubis é o próprio deus egípcio, e por isso ele é velho, mas se sim ele deveria ter bem mais que 500 anos, já que ele é o próprio deus egípcio, ou se o deus egípcio tem 500 anos como um estande, aí faria um pouco mais sentido. Mas eu tenho quase certeza que o Araki deu um furo de roteiro aí, que ficou sem uma explicação, iniciou outro universo que é o Estibaron, e esqueceu esse Anubis aí, sei lá quem que é esse estande, deixa pra lá. O Anubis é o único estande que tem consciência própria, e está ligado a um objeto, o que o torna o fato dele ser velho explicado. Mas como ele foi criado é um mistério, sem a explicação de que estande veio desse meteoro, não faz sentido ele ter 500 anos. Porém vale lembrar que nem todos os estandes, foram criados justamente com as flechas. Por exemplo, o Ponareff nunca foi perfurado pela flecha, ele já tinha um estande desde quando era criança. Então pode ser que algumas pessoas simplesmente despertaram, por causa da linhagem sanguínea talvez, mas ainda é meio estranho ele ter 500 anos, é muito tempo antes do ocorrido do meteoro, Ai ai, quanto mais eu faço vídeos de Jojo, mais bizarro Jojo fica. Eu vou acabar ficando louco, e a gente está quase batendo 30k, então se inscreve aí e vem ficar louco comigo, são 30 mil pessoas vendo os vídeos mais bizarros do YouTube. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que me ajuda demais. Comenta aí o que você pensa sobre qual é o motivo do Anubis ter 500 anos. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o próximo vídeo.